A maior conferência brasileira sobre criptomoedas. Conheça a Bitconf. O link está na descrição. Opa, e aí? Sejam bem-vindos ao Epa Channel, o canal do velho mais louco do YouTube. Gente, antes de começar o assunto do vídeo de hoje, eu quero mostrar umas coisas pra vocês aqui. Vocês sabiam que no dia 4 e 5 de maio vai ter a Bitconf? Ela é a maior conferência brasileira de criptomoedas. E lá nós teremos o stand do canal. E olha só o que nós vamos distribuir lá. Nós vamos sortear algumas camisetas como essa aqui. Vou tapar meu rosto aqui agora. Vamos sortear algumas camisetas dessas. Vamos entregar pra todo mundo uma nova revista. Não vai ser essa daqui, vai ser uma outra revista que nós estamos fazendo, que vai ter artigos, vai ter outras coisas legais. Vamos sortear também livros sobre blockchain. Vamos sortear Bitcoin. É um chaveiro muito legal que é emborrachado. Daí do outro lado aqui tem a Epa Coin. Todo mundo vai ganhar mil tokens também de Epa Coin. Ah, tem mais o que que eu vou... Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa. Ah, e nós vamos também sortear moedas físicas. Olha essa que legal da Nano. E essa aqui é da D-Crad. Então nós vamos sortear essas moedinhas físicas pra você colocar na sua coleção. Gente, não percam a BitConf. Se você tem o interesse de participar dessa... Dessa... É, me deu branco agora aqui. Se você tem interesse em participar da conferência, você pode comprar aí o seu ingresso até com desconto. O velho tá dando desconto pra vocês aí. Coloque lá no cupom VOEPA. E maiores informações você encontra na descrição desse vídeo. Pois é, galera. Pelo título do vídeo, eu não tenho aqui boas notícias pra você que investe aí na AWS Mining. Eu não sei se foi ontem ou foi hoje. Eles publicaram um anúncio. Vai estar passando aí. Vai ter na descrição, inclusive, o link desse anúncio pra você poder conferir. Onde eles falam algumas coisas que vão mudar. E nesse anúncio, eles também falam sobre aquela questão da redução dos rendimentos, que o pessoal que investiu nisso tá reclamando, que o negócio não tá rendendo muito. E o que mais me chamou a atenção foi esse parágrafo aqui, que diz o seguinte. A AWS Mining irá tomar todas as medidas tecnicamente possíveis para continuar a distribuir as receitas dos contratos antigos. Embora muitos desses já tenham se tornado não lucrativos. E, contratualmente, já podem ser terminados. Se você não leu o contrato, provavelmente não deve ter percebido uma publicação que eles mesmos fizeram. E aqui tá dizendo que eles estão mudando aí o nome de AWS Mining pra AWS Capital. E o que nos leva a entender que eles estão começando um novo negócio do zero. e oferecendo aí novos produtos, novos serviços. Gente, isso já era batata que não ia dar certo. Porque a mineração na nuvem já faz anos que não é mais rentável. Você leva aí dois a quatro anos pra recuperar o seu investimento ou ter algum tipo de lucro. Diversas empresas nesse segmento quebraram. Não existe milagre que irá fazer você ter lucro com mineração de Bitcoin. Coloque isso na sua cabeça. Eu sei que você vai falar, mas vou, eles mineram outras moedas, eles mineram etéreo. Mas está difícil de se ter algum lucro aí pra uma empresa minerando Bitcoin pra ela mesmo? Imagina ela ter que gerar um lucro pra ela e ainda dividir com você. E pior, ainda envolvendo marketing multinível, tendo que pagar uma porrada de dinheiro pra um monte de gente que tá embaixo da perna direita do outro, adamantium triplo carpado, kryptonita Lex Luthor. Era certo que esse negócio não se sustentaria por muito tempo. Pô, eu já falei aqui no canal e vou falar de novo pra vocês. Filha da p***, tem uma mosca aqui e o vizinho fazendo furo na parede com a furadeira. Eu já falei diversas vezes aqui no canal e vou falar mais uma vez pra você. Não existe marketing multinível com criptomoedas que dê certo. Pelo menos ao longo desses 10 anos, nunca deu certo. a história comprova, a experiência comprova tudo isso. Não é possível sustentar esse negócio. Não existe renda fixa em mercado variável. Eu estava vendo um vídeo aí sobre um investidor dessa empresa da AWS Mine. Ele aparentava estar muito arrependido de ter investido nisso, porque ele parou pra fazer os cálculos e ele percebeu que o negócio estava rendendo menos que a poupança. 0,2% ao mês, 0,3% ao mês. E ele fez alguns cálculos ali e ele percebeu que levaria de 3 a 4 anos pra recuperar o seu investimento. Não existe mistério, gente. É só comprar o Bitcoin, segurar, na barra Bitcoin, e com a intenção de segurar por 3 a 4 anos, com certeza ele vai ter muito mais lucro no valor em fiat do que investindo num tipo de negócio desses. Não entre nessas barcas furadas de marketing multinível com criptomoedas. Esse negócio não dá certo. Se algum dia algum marketing multinível der certo, eu faço questão de fazer propaganda aqui sem referência, sem nada, pra essa empresa que provável, supostamente, dará certo. Ah, e fiquem atentos aí a uma tal de Credminer, que funciona da mesma forma que essa AWS Mine. não tem como sustentar um negócio desses. Pague boletos e recarregue seu celular com diversas criptomoedas na Camoney. O link está na descrição.